E começamos o programa perguntando como denunciar a exploração de crianças e adolescentes. No Cidadania de hoje, desta quarta-feira, vamos falar sobre campanhas públicas que visam extinguir a exploração sexual no turismo, especialmente de crianças, adolescentes, jovens. Com a Copa do Mundo se aproximando à vinda de turistas estrangeiros, é muito importante esclarecer sobre como denunciar. Nós estamos recebendo hoje a Secretária de Turismo do Estado, Secretária Abigail Pereira. E estamos recebendo também a Gerente de Mobilidade e Projetos Especiais do SESI Rio Grande do Sul, Rosângela Lenger. A gente enfatiza sempre no começo do programa, se você tem sugestões para nos dar aqui, para ver aqui debatendo no programa. Se você quer saber de alguma informação a mais nesta área, por favor, acesse a nossa página no facebook.com.br cidadania.tv. Muito boa noite, bem-vindas, obrigada por aceitar o convite. Obrigada, Maria Helena, sempre um prazer. Secretária, o que temos já de campanha? Porque se espera um número grande de turistas, de pessoas circulando pelo Estado. E a gente sempre tem essa preocupação com essa vinculação da exploração sexual para os jovens que são tão vulneráveis. Exatamente, uma preocupação central para nós que atuamos na institucionalidade e que temos parceiros, né, Rosângela, como o Sistema S, que tem dado uma grande contribuição na preparação do nosso receptivo para os grandes eventos. No geral, quando falamos sobre receber esses grandes eventos, a pauta é infraestrutura, né? São estradas, enfim, né? Nós temos tido a preocupação nas pessoas. Pensamos que o grande legado desse espetáculo futebolístico é que... 100 dias, né? Ontem, 100 dias nós completando para recebermos esse mundial em que mexe com o nosso sentimento de civilidade, de patriotismo, de brasilidade mesmo. Uma festa, o futebol, ele une as pessoas e debate toda a estrutura. Para nós, a estrutura é no legado que vai ser construído para o receptivo. Nós, como Secretaria de Turismo, estamos muito preocupados em garantir uma bela imagem do nosso Estado. Um Estado em que tem tudo o tempo todo, em que, de verdade, é um grande destino para o turismo, né? Do ponto de vista das nossas paisagens, que são muito distintas, da diversidade étnica que temos no Rio Grande do Sul e que, por conta disso, uma diversidade gastronômica, cultural, muito grande. E que nós queremos que as pessoas que aqui vierem, que elas desejem voltar, que elas queiram trazer outras pessoas e que aqui o nosso principal cartão de visita seja, de verdade, a nossa recepção, o acolhimento, a prestação de serviço qualificada. E é isso que nós estamos investindo, né? Nós temos pessoas hoje sendo qualificadas tanto pelo Pronatec na empresa, que só o turismo é que tem isso do Pronatec na empresa, através do Senac, do Senat, em que tem disponibilizado idiomas, inglês, francês, espanhol e libras. E, além desses cursos de idiomas, nós temos cursos muito procurados, que é o curso de sommelier, que na Serra estamos indo, seguidamente, lá fazer aula inaugural, outras já fazendo a formatura de sommelier, como aqui em Porto Alegre, de Sushiman, vários cursos para os trabalhadores, para prestadores de serviços na área da hospitalidade, mas também na área da segurança. Pois é, secretária, é isso que a gente... Muitos policiais, civis, militares, guarda municipal, acessando esses cursos como taxistas. E nós, além do Pronatec na empresa, nós do Rio Grande do Sul lançamos, e que está com muito êxito, que é o Tchê Qualifica, que temos levado para comerciários, taxistas, frentistas, que estão absorvendo também esses cursos, porque são pessoas que recebem, né? Mas, secretária, não fugindo muito do assunto, assim, do que a gente, assim, para não perder um pouco o foco, né, do que se quer aqui também, até para que as pessoas possam se alertar, tem muitas pessoas que estão desprotegidas, né, que estão, certamente, né, os jovens, como a gente começou, como que a gente começou a falar, e é claro que os turistas devem ser bem recebidos, mas nem todos vêm do bem, né? Alguns também vêm com outras intenções, e o Brasil se destacou durante muito tempo lá fora, né, com essa questão da exploração sexual no turismo, vou usar bem o termo correto hoje, né? Mas, assim, e como é que nós estamos nos preparando para isso? É, também nessa parceria em que nós chamamos a atenção da sociedade. Cada um de nós é responsável por combater a exploração sexual no turismo, a exploração de jovens, de crianças, o tráfico humano. Aliás, a campanha da fraternidade lançada, né, essa semana, ela vem ao encontro deste tema que, para nós, é muito caro, né? Nós ainda temos muita exploração, não é por vezes, nós pensamos que isso se dá só no Nordeste do Brasil, não, infelizmente, não é só no Nordeste, é em todo o Brasil, em que nós temos a exploração ligada a crianças, adolescentes, e principalmente a meninas e mulheres, né? Infelizmente, essa semana que passou, ainda tivemos, né, essa dificuldade de uma empresa ter divulgado, né, em sua propaganda, a exploração da mulher, vendendo a mulher brasileira, que, na verdade, são muito bonitas, o povo brasileiro é muito bonito, mulheres e homens são muito bonitos, né? Mas não precisa fazer esse apelo. O apelo deve ser cultural, deve ser pela natureza que o Rio Grande do Sul, que o Brasil todo tem em abundância. Agora, nós estamos com o DISC, denúncia, né, o DISC 100, e nós estamos com uma campanha com a Embratur, que é a empresa que faz a nossa promoção em todo o mundo, no estrangeiro todo, numa promoção junto com as operadoras de turismo, chamando, essa eu acho que é uma questão muito legal. Eu queria passar para a Rosângela para falar um pouquinho que ela teve no lançamento, mas eu acho que, antes de passar, Rosângela, nós vamos ver o VT da campanha. Pois não, aí já passa. Vamos ver para a gente poder comentar. Vamos acompanhar, então, o VT dessa campanha que a secretária está falando. No Carnaval, proteja nossos meninos e meninas da violência sexual. Não desvie o olhar. Procure o Conselho Tutelar ou DISC 100. Governo Federal.